É isso aí galera, estamos aqui na missão explosivos 3 E o nosso alvo galera é simplesmente destruir todos aqueles carros ali Eu poderia simplesmente jogar granada, mas eu vou... Caramba, já foi uma pancada de carro já E o camarada que estava cuidando deles também Opa, tem alguém atirando em mim, cadê? Da onde que veio esse tiro? Ah, o cara aqui atrás de mim, o meu mapa não mostrou nada Será que tem mais alguém? Eu estou ouvindo os caras reclamarem, só não estou ouvindo ninguém... Aqui Tem um carro ali na frente, eu vou usar agora a nossa granada, que é mais garantida Pô, eu estou para cá velho, ricocheteou ali Agora sim Deixa eu me proteger aqui, os caras do bombeiro É isso aí galera, estamos apagando esse fogo aí Enquanto eu termino de detonar Cara, que missão tranquila Cara, que missão tranquila Bom, agora deixa eu pegar a minha carabina Que eu tenho que voltar e ir até a concessionária, né? Para receber meu prêmio Só que eu não sei, né? Parece que no meio do caminho vai aparecer alguém para a gente chegar no saco Estranho que no minimapa não mostrou aquele cara, né? Eu fiquei tomando tiro assim Ah, já apareceu um Estão vindo de carro Estão vindo de carro Vamos lá Aí, o motorista já foi para o saco O carona também vai rapidinho Toma, toma Falta só um Toma, fechei os quatro Agora vamos lá Dá aquele zerinho característico Oh yeah Vambora Vamos para a concessionária e pegar a recompensa E, bom, normalmente quando você mata os inimigos, né? Tipo, parado assim Quando você está em movimento, dificilmente eles vêm também A não ser que esteja no difícil Se eu não me engano está no normal Agora eu não lembro direito Caramba, NPC Ah, e um outro detalhe Quando você bota no difícil os NPCs vão te fechar até não poder mais Então é, o jogo vai fazendo tudo para dificultar Bom galera, esse canal que eu tenho aqui Ele tem pouco tempo, né? Ele tem um pouco mais de um ano Eu posto vídeos novos todos os dias E eu conto com o comentário de vocês aí Qualquer coisa que vocês puderem falar para ajudar O que está ruim, o que está bom O que deve continuar O que pode melhorar Pedido, sugestão, crítica O que vocês tiverem aí para colocar Vai me ajudar muito, galera E esse canal é feito para vocês também, né? Claro que eu me divirto para caramba fazendo esses vídeos Mas é um canal voltado para a galera que gosta de games mesmo Eu estou pensando em trazer alguns vlogs, notícias relacionados ao mundo dos games E claro, eu conto aí com a colaboração de vocês para trazer algum tema que vocês queiram ouvir Ou alguma coisa em algum jogo que vocês ainda não viram que vocês querem que eu traga aqui para o canal De qualquer forma, é só deixar seu comentário e sugestão aí Que eu vou fazer de tudo para trazer o melhor conteúdo possível, galera Opa, cheguei aqui A gente vai concluindo uma edição E se você está curtindo Se inscreve no nosso canal, são vídeos novos todos os dias Você que é inscrito fica sabendo em primeira mão quando um vídeo novo é lançado Galera, se curtiu, favorita aí, deixa seu comentário Muito obrigado a todos por terem assistido Até o próximo vídeo Valeu